O uso do plano de saúde deve se basear na ética para que tudo funcione adequadamente. Mas, apesar de todos os cuidados com segurança, ainda existem fraudes na utilização. Algumas delas são mais comuns do que se imagina. Ocorrem no dia a dia e impactam diretamente no valor que você paga. Situações de empréstimo de carteirinha, omissão de doenças na contratação do plano e pedidos de reembolsos para procedimentos não realizados, por exemplo, são fraudes que beneficiam uns e prejudicam milhões de outros. Se você souber ou presenciar casos assim, denuncie. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed.